Música Vamos cozinhar! Pois é, e sempre a minha produtora, vulgo minha irmã, cozinha comigo uma vez no mês. Só que hoje a bichinha foi abusada. Ela resolveu fazer uma receita diferenciada. Pois é, vocês querem saber qual? Vou mostrar pra vocês o Cozinhando com Você dessa semana. Em família. Solta a vinheta, Pablo! Cozinhando com você em família tem que ter em pleno verão, né? Claro que é! Hora que, inclusive, nesse momento que nós estamos passando, a gente fica mais juntos da família. Aliás, aqui eu fico mais junto todos os dias, principalmente. Mas ela hoje foi abusada, ousada, e fez uma receita diferenciada, mas que você em casa também pode fazer. Minha irmã, minha produtora, Dona Patrícia Pude. Tudo bem com o senhor? Olha só! Tá bonito, tá ornando! Combinou. Tá ornando, com o zóio grego. Tá ornando. Tudo bem com o senhor? Tanto tempo! É verdade! Olha só! Não, você não me viu gravando as cabeças de hoje, então, você ficou longe de hoje. porque eu tava cozinhando. Pois é, o programa de semana. Mentira, não tava cozinhando. O programa de semana que vem está prontinho, tá lindo, tá? Muito bonito. É o programa... Tá, Fabinho? Tá, tá sim. Não! É o programa... Morolé! Olha, eu te arrependo que anão de jardim. Não tem um guardanapo, não. Deixa que tá arrumadinho. Deixa eu falar um negócio pra você. A gente tá em pré-reality. E a gente tá muito feliz, inclusive, de ter dado muito certo e as pessoas estarem acreditando no nosso novo projeto, que muitos que estavam no antigo estão nos novos, estarão no novo... E muitos parceiros novos, né? Novos, né? Muito bacana. Muita gente acreditando e muita gente falando assim, cara, eu encontrei hoje com o Éder, do Dom Garcia, e ele falou assim, Fábio, é explosão. Porque o primeiro foi muito top e o segundo é boteco. Ninguém cozinha sem tempero. Eu achei muito legal, cara. Muito legal. E, assim, cada vez que o Fábio liga, eu quero agradecer, assim, a cada um que chegou, que tá agregando... Aí é um monte de gente. Depois a gente vai falar o nome de todo mundo. Esse time... Muito obrigada. É um timaço, hein? E vambora que a gente tá... Vai ser bom? Me arrepiai. Isso aí é bacana. Também, também. É aniversário de Campos, né? Se Deus quiser. A gente vai... Mas aí deixa pras novidades da volta. Exato, exato. E aí eu quero agora aqui, se você me permite... Claro. Dono de boteco, Raiz, é Raiz, não é aquele boteco chique, não. A gente quer saber o que vocês comem. Convida a gente. E outra coisa que eu falei também pro pessoal do programa da semana passada, que as associações começam agora dia 10. É feito pelo Gerect, no meu Instagram, mas eu passo tudo pra você. Essa história de Instagram de Fábio é uma desgraça. Mas deixa eu falar um negócio, pessoal. Porque ele me atormenta Não, porque eu dou print e vou mandando direto. Mas o negócio é o seguinte, não pode ser cozinheiro profissional, não é? Porque o nosso futuro é formar novos talentos. E é muito bacana, inclusive, quem não participou, assistiu alguma coisa ou nem ouviu falar, não sei, porque Campos tem dito. Todo mundo ouviu falar. Ah, mas Campos é assim, tem umas coisas meio estranhas. É. E aí você pode recorrer ao canal de Fábio no YouTube. Tá aqui, ó. Você vai ver que o Oscar foi o primeiro lugar, né? É o encontro que tá aqui na tela. Ele foi muito estudioso, porque ele não sacava nada de cozinha. Nada, nada. Né, Fabinho? Lembra disso? Foi muito bacana. Ele curtia mais dança. Aí todo mundo perguntou, você dança ou cozinha? É, foi uma brincadeira. Ele dança cozinhando. E, assim, arrasou, abiscoitou lá o forno. E estudou. E estudou, está fazendo muita coisa. Ele foi assim... Foi, foi, foi. Foi muito legal. Todo mundo, gente. É uma família que a gente formou. Aí teve esse novo lockdown. E a gente tem que respeitar aí as restrições, porque a gente precisa se ver livre dessa coisa para que a vida, né, continue, porque está ainda engessado, está complicado. Cada um fazendo a sua parte mesmo. Use a máscara. A gente está aqui porque eu estou dentro da minha casa. Vivo com o meu irmão, o Fabinho, a gente tem, assim, uma convivência diária. E aí a gente toma todos os cuidados. Mas é desse jeito. Cada um fazendo a sua parte porque a vacina chegou. Acho que todo mundo deve vacinar, sim. Estudem, procurem, se informarem. Ninguém vai virar a minha carreira, não. Ninguém vai virar jacaré. De jeito nenhum, a gente já conhece pessoas que tomaram. Ninguém virou jacaré. Pode procurar a Tatiana Fraga. Ela não virou jacaré até agora. Foi a primeira, né? Foi. Ela estava nos testes. E aí eu acho que assim a gente pode continuar. Mas... Mas o Iade já é sucesso. Se Deus quiser. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. Mas vamos pedir aí para o pessoal que tenha uma coisa legal. Exatamente. Eu sei que tem gente que tem aquele... Como é que é? Torresmo de rolo. Fantástico. Vamos ensinar a fazer. Eu sei quem tem... A gente volta no... Tem programa inédito semana que vem. Mas no dia 7 a gente sai de férias. Para a gente dar forma ao Novo Iade. A gente vai ter reunião com a nossa turma toda. Mas eu não disse isso, não. Saio de férias porque eu vou sair de férias mesmo. Não, mas eu não. Ele quer me botar para trabalhar. Não, eu não vou sair. Não. Só bonitão que vai para a Floresta, né? Pois é. A gente vai trabalhar porque... Não, a gente vai formatar a nova situação. A gente está sempre comprometido em fazer o melhor, em trazer o melhor para vocês. E aí, tem também, já soube, que tem um giló recheado. Tem um outro boteco. Isso é tudo conversa que eu já ouvi falar. Gente, tem tantas pessoas... O Diabobro, a gente ama em carnesica. Tem tantas pessoas que estão participando nessa nova etapa, que estão tão empolgados em apresentarem novos pratos, novas propostas, novas propostas, que eu estou encantado com as ideias das pessoas. Juro por Deus. Então, eu também. Eu estou curiosíssima, ansiosa, mas agora a gente saindo... A Cecília, inclusive a Cecília, que é dona da Aero Viator, ela falou assim, ué, viagem é gastronomia. Eu conheço um monte de prato, ela é uma das juradas. Parece que vai rolar também uma premiação. Está bacana a premiação também. Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo. Filipe Inácio estará conosco, fixo. A Kelly Desidério também estará conosco, Não tem jeito para vocês, não. Filipe, eu juro, eu prometo que agora nas férias eu vou lá fazer as minhas contas. Filipe Garcia também estará junto conosco. Fabinho da Whiff Cake também estará conosco. Já é da família. Pois é, tem mais gente fixa aí conosco. Ah, tem Léo Foulkes que também estará conosco. Um lorte. Tem uma turma bacana e tem um monte de convidados novos que estão felicíssimos de estarem participando. Ah, eu vou nos convidados também, eu não sei onde eu boto, todo mundo que o Fábio quer. Mas tudo que é indo. A gente pode aumentar a quantidade de participantes. Mas eu já te disse que o tempo vai ser maior, porque esse é muito bom. E tem mais uma coisa, tem uma pessoa que está fazendo um contato com o Kátia, que para mim é quem manda em comida de boteco no Rio de Janeiro. Mas não fala muito, irmão, não deixa a gente guardar a parada. Você está dando spoiler. E aí o aconchê do Carioca pode vir aqui. Pois é, então tem muita coisa legal vindo por aí. Vamos pedir para soltar a vinheta? Só para botar a vinheta de Chagostinho? Pabro! Solta a vinheta do Coisa de Boteco aí. Só um gostinho, né? Porque ali tem bolinho de feijoada. Todo mundo que resolver fazer bolinho de feijoada. Vai ser o melhor, como o Kelly disse. Vai ter que usar muita criatividade. Também acho. Agredar valor ao bolinho para ser o melhor bolinho do mundo. Até porque nós não nos interferimos em nada. E há de se dizer, para mim o melhor bolinho de feijoada de Campos é o de Renato, do Espetão. O Espetão é top, né? A gente está conversando também. É fantástico, é a crocância, o recheio, o tamanho, o sabor, tudo, tudo, tudo. Um bolinho comem duas pessoas. Tranquilo. Verdade, Anatão. Um abraço para você. Você também estará junto no Reales, tá, meu? Sim, porra. Sim, porra. Não, eu não falei isso, não. Eu falei. O que você vai fazer hoje? Camarão tropical. E um camarão tropical? É um camarão sim. Tropical, eu já pensei em tropical e botar uma devassa por o báltico. Ele é tropical. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Ah, mas esses produtos lá da Grau tem tudo a ver com a gente também. Tudo a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver com o boteco? Não, e o Claudinho? O Claudinho, o Iago, o Iago são amáveis, né? Sou apaixonada pelos meninos, né? A família é incrível e a Grau... Márcia, uma querida, a Cláudia também. Márcia é maravilhosa. Obrigada. E a família está aqui, ó, no nosso coração para o resto da vida. E aí vai estar com a gente acompanhando isso tudo e tem... E vai ter devassa, vai ter fiz. Hoje tem devassa para acompanhar. Já que a devassa é tropical por um malte, nada é melhor para acompanhar um camarão tropical, não é não? É fácil. A gente já está apreciando a devassinha aqui, ó. Aí. O meu copo ele deixou sempre vazio. Cada um tomando conta da sua vida. Ui! Ai! Devassa. Fala para mim, como é que vai ser? E aí vai ser... O que é que leva, Fausto? É camarão, obviamente. Qual camarão do seu jogo? Qual camarão do seu jogo? Ah, não sei não. Foi o que o Zé Renato comprou, que eu pedi camarão descascado. Sete barbas, cinza... É aquele rosinha. É o menor... É aquele que me estuda. É o que me estuda. Eu disse, vai lá e compra camarão descascado para mim, por favor. Vai, fala. Fabinho. Ele está vermelho na parede, ó. É o camarão que vem da água. É a verdade. É, Paulo está dando risada. Vai. E... Abacaxi. Leite de coco. Abacaxi. Quanto de camarão? Fala a medida certinha. Eu vou passar dos caracteres. Não, vou passar dos caracteres. Não, vou passar dos caracteres. Não, vou passar dos caracteres. É mais fácil, porque agora... Nem ela sabe a verdade. Não está lá já. Ah, acabou, Camila. Vai, fala. Isso é amizade. Dá dinheiro, não dá confiança, por favor. Queijo, requeijão. Para um pouquinho, vamos lá. Camarão. Leite de coco. Abacaxi. É, abacaxi. Leite de coco, creme de leite, requeijão. Queijo parmesão para gratinar e arroz. Arroz é normal? É o branco normal? É prontinho. Ok, partiu para a cozinha. Vamos lá. Cá estamos na cozinha, melhor lugar da casa. Está tudo aqui? Não, só falta o leite de coco. Está na geladeira. Tudo bem. Eu estou vendo aqui que é o camarão rosa, tá? É o camarão rosa. O camarão da água? O camarão da água. O camarão dela está na terra. O camarão de guanqueixo. Ui. Olha, o camarão rosa, gente. Aquele camarãozinho que usa assim, moqueca. Que eu gosto muito dele, que depende da textura que a pessoa leva ao fogo, para ele não ficar borrachudo. Então, tem uma parada certa. A gente vai fazer exatamente isso, entendeu? Então, fala para mim. Aqui tem quanto de creme de leite? Aqui tem uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite com soro. Com soro. Tudo? Abri a caixinha e botei aí. Aqui? Aqui tem um pote daquele de requeijão, 200, eu acho. E um pouco de mussarela. Que pouco? Qual é o pouco? 100 gramas. Pode ser, então. Pela quantidade. É para gratinar, não é? Não. Para gratinar, vou usar o queijo parmesão. Bem pouquinho, porque eu prefiro isso daqui. Ah, tá, tá, tá. Isso aqui vai na mistura. Ok, ok. Aqui tem cebola roxa e cebola normal. É, exatamente. Por que você fez esse mix? Porque eu acho mais saborosa, principalmente porque é um prato, a cebola roxa, entendeu? Mais o gosto, mais a acidez da outra cebola, eu acho também essencial. Você botou um pouco mais de cebola roxa do que da outra tradicional, ok? Alho. Você usou alho natura. Não é, só... O que aqui, quanto de alho? Três dentes. Três dentinhos? Eu gosto de alho acentuado. Eu também gosto. Pimenta do reino é sempre, sempre, sempre. Um azeite, sim. Azeite. Ok. O arroz já veio pronto lá de Renato. Já veio do espetal pronto. Ok. E aqui eu tenho queijo parmesão para gratinar. Que vai ao forno. Quanto tempo de forno? 20 a 30 minutos. Não, para não ficar ressecado, não é? 20 a 30 minutos, exatamente. Quanto? Vai usar todo esse queijo? Não. Usa quanto o queijo? Vai polvilhar, vai polvilhar. E o lanço do abacaxi? Me conta esse lanço, porque para comprar o abacaxi ele é bem complicado, cara. Tirou isso aqui, tá? Você tirou a polpa todinha. Para um pouquinho, fala aqui perto. Cavei, tá? Isso aqui fica bonito depois na hora da apresentação. Mas também não tem necessidade, porque é complicado. Ó, está vendo? Para a gente servir. Você tirou toda a polpa. É, tirei toda a polpa, piquei lá, porque ela vai na receita. Quantas porções servem isso aqui que a gente está mostrando? Eu acho que um abacaxi por pessoa. Entendeu? Não é porque não é um abacaxi muito grande. Exatamente. Se não quiser servir no abacaxi, você faz isso daí, o abacaxi que você quiser. Aí, quem derrubou? Reis ou chope? Os dois. Aí você usa o abacaxi que você quiser e serve num refratário, como você achou melhor. Você usou algum abacaxi específico? Não, foi o que tinha no caminho. Não, porque tem, às vezes, alguns abacaxis mais... Mas fora da... Eu sei, mas existem alguns abacaxis mais ácidos e tem ossos mais docinhos. Óbvio que sempre é abacaxi docinho, né? Sempre. É o mais agradável. E quando não é doce, não está doce, desculpa, virei as costas. Quando não está doce, o ideal é você até passar numa suquinha, né? Essa aqui é a polpa de quantos abacaxis? De três abacaxis está aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Não, aí não. Só abacaxi por... Ali foi porque o queijo parmesão eu estava passando para... Você botou numa panela normal. No escorredor. Para tirar toda a água, todo o líquido que tem abacaxi. Eu prefiro, porque eu tive que te esperar. Eu queria te perguntar uma coisa para você. O arroz não vai... O arroz, ele está solto. Mas quando ele vai virar, o recheio, ele não vai ficar meio um papadinho, não? Vem comigo, vem comigo. Eu não estou perguntando, minha curiosidade, acho que vocês de casa também têm. Não. Ué, é lógico que sim, porque ele vai levar o... Exato, ele vai levar um monte de ingredientes junto. O creme de leite. Mas o camarão, para não ficar borrachudo, ele deve ser a última coisa a ter a cocção, não é não? Então preste atenção. Fala para mim, então como é que vai ser a ordem? Primeiro a gente vai dar uma salteada no camarão com alho, certo? Alho e azeite ou assoalho? Alho e azeite. Ok. Sempre. A panela já está pré-aquecida, não já? Quando eu retirar, porque eu gosto dessa panela de ferro, quando eu retirar, eu vou usar a mesma panela, porque é ideal que a gente use o que ficou ali, entendeu? Para ficar aquele gostinho do camarão. Exatamente. Então vamos lá? Azeite é no olhômetro mesmo, não é? Ah. Cada um gosta de uma quantidade, eu gosto bastante de azeite, é verdade. E um bom azeite, tudo bem. Agora o alho. Será que eu botei não? Não sei. Vai lá. Aquela refogadinha básica, não é? É. Mas não precisa queimar a pessoa não, tá? Você já derrubou o lixeiro? Eu derrubei o lixeiro, cada um tomando conta da sua vida. Eu, hein? Vamos embora. Agora, camarão. Camarão é... Quanto de camarão tem aí? Um quilo. O ideal é que seja feito com meio, tá? Pela quantidade de abacaxi que tem, até porque, para não destoar o sabor, né? É. Aí vai, o camarão você deixa só ele pegar... Ele vai com arrozinha, eu vou tirar... Para não deixar ele ficar borrachudo. Exatamente. Ele vai para o forno de novo. Ele só vai ao forno? Vai para gratinar. O arroz também está pronto. Mas não tem sal nenhum aí, né? Calma. O sal vai vir depois. Está soltando um caldo aí. Então. A gente vai cuidar dele. Aí agora... Um sal. Para um pouquinho. Um sal. Tá. Eu queria só saber a ordem. Um salzinho. Não, eu só queria... Ah, é uma mãozada de sal. Uma pimentinha. Gente, está igual o rodo de goiú. O bichão lá pega, não fala a medida, não. Chega, vai ser, bota isso aqui, taca isso aqui, taca isso aqui e a pessoa. É muito, principalmente camarão, frutos do mar. A gente vai saber a medida, né? Ai, pelo amor de Deus. Eu já estou com medida. Um sal de sal. Gente. Tá bom, Rita Lobo. Eu estou conseguindo. Vai. É um prato único? Prato único. Ok, mas pode ter algum acompanhamento, alguma coisa assim, enfim. Já vai o arroz, né, meu filho? O máximo é uma salada. Pode ser uma saladinha junto. É uma salada verde, um mix de folhas, que eu acho que seria legal. Sempre, um mix de folhas bem gostoso sempre, né? Agora me diz a ordem que eu vou pedir para a Pabla Cederlará. O que é que vai aqui depois? Só para o pessoal entender. Aí agora, a gente vai refogar a cebola, vou jogar o arroz, aí vem tudo. Tudo só junto com o camarão? Não, vou tirar o camarão dali agora. Ah, então todo esse refogado vai ser um camarão só junto com o arroz, é isso? Entendi. Pabro, acelera aí, então, irmão. Ele ficou rosinha, está vendo? Estou vendo e não dá licença. E não ficou borrachudo. É o mais interessante, ó. Muito bom. Hum, está gostoso. Ó, Pabrão, acelera aí, irmão. Vai. Ó, Pabrão, acelera aí. O apresentador pegou o rumo e deixou por mim. Imagina, ó. Aqui eu juntei tudo, vocês viram passo a passo, a gente vai passar a receita também. Agora, aqui eu vou apagar o fogo e deixar dar uma enxugadinha nesse arroz, tá? E aí vai essa ideia, não necessariamente você tem que fazer dentro do abacaxi. Fica bacana. Mas eu acho, assim, que dá pra você servir de diversas formas. Dá pra fazer muita coisa. Vamos combinar que abacaxi com camarão eu amo. Particularmente, ó. Então, agora aqui, ó, nesse momento, eu vou apagar o fogo, tá? E vou dar uma guardada até ele dar aquela enxugadinha. Vamos lá? Voltemos. E voltemos bem, né? O que você achou? Eu achei que você se superou, tá? Superou, superou, superou. Tá muito bonito, muito bem apresentado e também muito bem servido, porque, como eu disse no início da matéria, é uma refeição única. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu coloquei um pouco mais de creme de leite, não, de creme de leite não, de leite de coco, e toda a textura muda. Então, o que você pode fazer? Depende da textura, vocês vão dosar. A receita vai entrar aqui. Vai entrar desde o início. Vai entrar. E aí, se vocês quiserem também, eu vou postar no meu Instagram. Tá aqui, ó, o QR Code dela. Pabro, QR Code. Não. Porque eu vou postar a receita e eu acho, assim, que é um prato muito rápido de fazer e fica legal. É rápido e ele é praticamente muito fácil. Vamos lá? Ai, vamos lá. Tcharam! Seu oxe tá saindo, me joga. Aliás, deixa eu falar uma coisa com você. Se é um cabarão tropical, tem que servir com devassa tropical, tá? Nossa! Que maravilha. Você já tá com devassa aí, já tá com devassa aí. Quer ter devassa em casa? Agora? QR Code na tela. Isso aí. Oi, Iago. Eu queria muito ver você fazendo uma receita comigo. Iago. Iago, eu sei que você não cozinha nada. Cláudio, bota esse menino pra cozinhar. Márcia, bota esse menino pra cozinhar comigo, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Vambora? Vambora? Vambora. Então vamos. Eu quero ouvir. Então vamos botar a Isa pra cantar aí, vai. O que é tropical, é gostoso, é devassa. Chegou a hora dessa gente tropical mostrar seu valor. Tropical é mais do que coqueiro esse clima quente. Tropical é nossa criatividade que transforma. Tropical é gostar do mar quentinho e da piscina bem gelada. Tropical é chão, chão, chão. Voltei. O shopping me atormentando aqui. Um cheiro. Tá assim. Tá assim. É de... Deixa eu falar um negócio com você. Do fundo do coração. Um dos melhores pratos que você já gravou comigo até hoje. Tô falando sério. Por favor, então, pago. Bota palmas pra dona Patrícia aí. Gente, é muito fácil. Excepcional. Muito fácil. Mas te falo uma coisa. O arroz faz toda a diferença. Eu acho, mas... Deixa aí com um prato único e... Mas não impede que você faça o creme para usar, né? Pra servir com arroz não. Tudo bem, mas olha só. A pessoa que quer uma praticidade, cara, já arrumou que... Muito fácil. Eu tava falando com o Fabinho na hora que eu tava preparando. Muqueca dá muito mais trabalho. Uma infinidade de coisas que podem dar mais trabalho. Você botou coentro? Na hora de servir. Eu não quis me estudar. Porque fica mais fresco, né? Fica mais fresco. Só levei ao forno. E assim, o cheirinho de queijo parmesão... Nossa. Pra não mudar muito o sabor das outras coisas. São vários elementos. Sensacional. Sensacional. Menina, acertou uma vez na vida. É o quê? Muito bem, meu filho. Calhaço do ciclo de Portugal. Cheio, hein? É, meu amor. Ridículo. Olha, façam e depois conte. Que é, Chope? A vontade é uma coisa que dá. Engraçado. Bonitinho. Carimba aqui, Pablo. Não. É a primeira vez que ela tem esse carimbo e nunca mais, tá? Ah, agora veja. Divino mesmo. Juro por Deus. Divino. É que eu tô treinando pra participar de um reality. Ah, vai. Vai, não. Vai trabalhar igual a égua. Nossa. Ah, exatamente. Palhaçada. Palhaçada. Começou a palhaçada. Começou a palhaçada. Ó, as férias ao novo reality. E o nosso retorno com só uma, duas, três novidades. Muitas novidades. Não, não tem isso de tudo, não, porque nem dá tempo, gente. Ah, mas vai dar. Você vai trabalhar. Não, ele que ele só faz assim. Olha lá, o Fabinho só ri. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Leia, leia. Isso aí, leia. Ah, engraçado. Adoei. Isso é engraçado, né, menino? Ninguém pediu a participação dele. Ele faz as antenas maravilhosas. Horrível. Olha só. Estamos terminando o programa. Acabamos. E semana que vem tá lindo também. Tem muitas informações, tem muita coisa legal. Sempre. A gente sempre procura informar. A gente pensa sempre, irmão, e agradar o público da melhor forma possível. Se não gostar de alguma coisa, pode falar conosco. A gente tá indo embora. Estou cozinhando com você em família de verão. Ficou por aqui. Façam. Façam. E se ficar ruim, você pode mandar pra mim. Mentira. Ah, porque eu mando pra ela. E aí, tá? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Tenha uma semana excelente, né? Abençoada. Cheia da graça de Deus. Verdade. A gente se esmerou pra fazer um mês de janeiro incrível. Todo inédito. No mês de fevereiro, a gente conseguiu fazer duas semanas de fevereiro. Todo inédito. Sim, sim. E a gente volta no dia 2 de março com um programa top. Com Nossa Senhora Auxiliadora guiando a gente pra gente ter um ano de 2020. E um guiante gostoso vindo aí. Se Deus quiser. Olha, pessoal. Até. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. A gente termina agora com um clipe com o nosso paparazzi de verão. Vê aí agora que tá muito legal com a chancela do Binho Duta, tá bom? Beijão e até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto